E aí, desligou, tá? Olha aqui o furinho. Legal. Estamos tentando fazer café. Cada um desse é um tréguo de cappuccino? Não, tem um branco e um preto. Tá. Como é que faz isso aqui? Não sei. Como é que faz? Não sei, ninguém me falou nada. Ai, ai, ai. Olha o leite. É o leite. Nossa. O choro. Abre. Tira isso. Bota o café. Fecha. Pra todo mundo que tá perguntando, eu tô bem melhor. Tô conseguindo falar melhor. Eu só não posso forçar muito. Mas o antibiótico tá fazendo milagre. Mas é burra, né? Meu Deus. Tu mesmo? Misty. Quem mandou tu crescer? Ficando muito grande já, pro meu gosto. Olha, desculpa. E tem conto porque tudo dá lugar lá para ver. Vamos lá. hydro. Vamos lá, simaking. Vamos lá, mano.